Merchandising Você está no Rufo Show TV e esse é o nosso assunto de hoje Você sabe o que é merchandising? Já percebeu algum merchandising? Já ouviu falar de merchandising? Pois é, o merchandising seria aquele comercial, sem ser comercial É aquela citação, aquela aparição de maneira sutil, natural, de um determinado produto ou serviço Numa cena, numa determinada situação, sem parecer que está fazendo um comercial Como se fosse algo natural naquela cena Infelizmente, por uma questão de direitos de imagens, direitos autorais Este vídeo não poderá ser exibido nesta plataforma Mas estarei deixando na descrição do vídeo o link para que este vídeo possa ser visto na íntegra Em outras plataformas Obrigado pela visita no nosso canal Se você gostou do nosso assunto de hoje, deixe o seu like, compartilhe o vídeo E ative o sininho das notificações Isso faz muita diferença para a divulgação do nosso canal Ok? E até o nosso próximo Rufo Show TV Tive o sininho das notificações